Já tem nova capa, com a fachada do prédio limpa de inscrições. Obter um curso universitário sem ter concluído o ensino secundário pode ser possível. Quem o quiser fazer deve inscrever-se como aluno externo. O presidente da Agência de Avaliação do Ensino Superior critica a facilidade de acesso. O reitor da Universidade do Porto responde que esta é uma falsa questão. Podem frequentar um curso universitário sem serem alunos universitários. Podem fazê-lo mesmo que não tenham concluído o ensino secundário. São considerados alunos externos. Algumas universidades põem limites ao número de disciplinas a que um aluno externo pode aceder. Outras, não. Por isso, há instituições que no seu regulamento de internos, em relação a esta matéria, concedem demasiadas facilidades em termos de número de disciplinas que esses alunos podem vir a frequentar. Portanto, há casos em que o aluno pode frequentar basicamente o curso como um aluno normal. Na Universidade do Porto será assim, por exemplo? Aparentemente, que o diretor do regulamento diz que parece que é assim, mas isso vai ser corrigido. O reitor da Universidade do Porto sublinha que os alunos externos que não têm qualificações universitárias ou secundárias só entram depois de avaliados pelo diretor do curso a que se candidatam. E, a seguir, têm de estudar. Não lhes deram de borra nenhuma disciplina. Eu tenho que fazer exames a todas. Teve que ser aprovado a todas. Portanto, teve que trabalhar, teve que estudar. E teve que ter uma avaliação exatamente igual à dos outros estudantes. Porque ele frequenta justamente com os outros. Marcos dos Santos não compreende que o regime a que estão sujeitos os alunos externos seja criticado. Dizer que isto é uma porta escancarada, ou querer que comparasse-se que era isto com o que se passou aí noutras universidades, onde a pessoa não fez nada. Foi dado. Aqui teria que fazer todas as jornadas curriculares, uma a uma. Quem escolhe frequentar um curso universitário como aluno externo, tem de pagar mais. Fica muito mais caro. A propina que é paga por cada unidade curricular é muito superior ao que é pago por uma propina a quem se inscreve em toda a unidade curricular. Se conseguir completar todas as disciplinas de um curso, o aluno externo da Universidade do Porto não recebe logo o diploma. Tem de pedir para ser admitido no ensino superior, sujeitando-se a mais uma avaliação. O reitor diz não se lembrar de ninguém que tenha completado um curso nestas condições. Apesar de criticar o que diz serem regulamentos permissivos, o presidente da agência de avaliação acredita que o regime do aluno externo é positivo. O mais civilizado é confiar nas instituições e nas pessoas e penalizar aquelas que forem apanhar-nos a prevaricar. Existem universidades que não aceitam alunos externos. Um assalto em Campoli de Lisboa.